E aí meus parceiros, amigos do Grupo Disface, eu Léo Santana, estou aqui mandando um grande abraço e parabenizando e desejando toda a sorte do mundo nesse DVD, nesse novo projeto que será o de vários aí, que Deus abençoe a todos, né, fiquem com Deus, estamos juntos de verdade. Mas Catintel, tudo de bom, você é irmão, parceiro, fica com Deus, em breve estaremos gravando uma juntos aí, tudo de bom e é tudo nosso, vem que vem, Grupo Disface.